Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje é um vídeo pra falar de amor à segunda vista Porque o primeiro a gente já sabe que existe, né? Mas sabe aquele produtinho que quando você não tem uma boa primeira impressão Acaba não gostando ou criou expectativas demais e enfim, depois quando você dá uma segunda, terceira chance E você acaba se apaixonando, né? Ou entende melhor o uso daquele produto Só pra falar desses produtos, gente Da primeira vista, assim, eu falei assim, no final eu acabei gostando Lembrando que esse vídeo faz parte da collab de domingo, o canal de todas as meninas vai ficar aqui na descrição do vídeo Esse vídeo vocês sabem, né? Tá entrando um pouquinho atrasadinho, porque o vídeo da collab de domingo e hoje é quarta Mas enfim, é porque eu tava, né? Com um probleminha aqui do biológico na minha pele, ela tava muito, muito ressecada E de ontem pra hoje eu coloquei curativo hidrocolóide, então deu uma ajudada E ontem eu machuquei meu olho, né? Enfim, mas bora pro vídeo, então Eu não tenho, assim, acho que muitos produtos pra fazer uma maquiagem completa Mas todos que eu for seguir no passo a passo e tiver, eu vou mostrando aqui pra vocês, tá, gente? Não é todo produto que eu não gosto E no final eu acabo me apaixonando Porque tem realmente produtos que eu não gosto e não gosto e acabou Eles realmente não dão certo Esses daqui, gente, eles me surpreenderam positivamente com o uso Então vamos lá, vou começar, gente, com o nosso skincare aqui Com a nossa pele, que nada mais é, gente, do que este protetor solar aqui da Biore Todo mundo fala que a Biore tem protetores solares incríveis e tal Gente, isso aqui, assim, primeiramente, né? A gente tá acostumado com aqueles potes de corporal, um pote maiorzinho Mesmo sendo um protetor facial, né? E esse aqui, ele realmente é muito pequenininho, gente Eu não lembro, ó, tem 30ml, ele é do tamanho de uma base Primeiro que eu me surpreendi negativamente com o tamanho dele Ele realmente é muito pequeno e ele não é muito barato Eu comprei numa promoção e comprei essa versão que se chama Bright Milk A primeira vez que eu passei, eu falei assim Nossa, que negócio estranho, aguado e meio oleoso Pois na segunda vez já que eu usei, eu já comecei a amar E hoje eu tô aqui pra recomendar, inclusive, dar a dica do pulo do gato do uso pra vocês Ele vem com uma bolinha dentro, ó, tá vendo? Então agita bem antes de usar, tá? Ele tem uma outra versão que se chama Milk alguma coisa Que eu não lembro se é o Bright, é alguma outra coisa sem ser Bright Que ele é azul, tá? Eu não sei se tem muita diferença desse rosa aqui, né? Esse aqui seria mais iluminador Ele tem um FPS 50, mas gente, o que que é a textura desse produto? É uma coisa meio louca, ó, vou colocar direto na pele pra vocês verem Olha como ele escolhe, ele é uma aguinha, ó Olha isso aqui, gente, é uma água Parece um produto aguado É estranho, sabe? Eu tive uma impressão muito esquisita desse produto no começo E assim, ele tem essa textura de água, ó Muito aguinha, tá? Ele não tem nada a ver com os nossos protetores solares brasileiros, sabe? Porque a Bioré, gente, a Bioré é uma marca japonesa, coreana? Não sei Ó, vou espalhar aqui no meu rosto Ó, ele não esbranquiça Pelo menos não em mim, eu não me lembro de ter visto alguma negra testar essa versão bright E tipo, quando você tá espalhando ele no rosto Eu tenho que falar que é isso que me decepcionou a primeira vez que eu usei Parece que tá passando, tipo, de um óleo É muito estranho E como que as pessoas falavam que esse protetor é seco Foi isso que me decepcionou na primeira vez que eu usei Não sei se dá pra ver brilho, assim, da minha pele Mas, gente, isso aqui tem uma textura oleosa Eu não sei explicar Ela é bem oleosa mesmo Parece uma blindagem, sabe? Só que assim como a blindagem, gente, isso seca completamente na pele A pele absorve isso aqui Eu não entendi a bruxaria quando eu usei a primeira vez Por isso que eu gostei muito depois nos próximos usos Porque eu entendi, né? Eu tinha acabado de passar Geralmente eu tenho deixado, né? As camadas da maquiagem, né? Os passo a passo, um tempinho de pausa Mas eu acho que nesse dia eu tava com pressa E eu só sentia minha pele assim, ó Com esse olhinho E eu achei super esquisito Mas não, gente É só você passar e esperar um pouquinho aqui Que essa pele vai ficar seca, seca De não grudar um papel Isso é muito incrível Então, tipo assim, com certeza me apaixonei Irei comprar mais vezes Porque eu entendi como que uso o produto depois, sabe? E ele é muito fino Ele fica com a pele macia por baixo Mesmo que seca Esse óleo a pele absorve completamente Eu não tinha entendido Por que as pessoas chamavam isso de seco Se quando você passa na pele Você sente o óleo Então eu achei muito estranho, sabe? Mas é normal, tá, gente? Se você comprar esse produto Dê uma segunda chance Se você também achou ele oleoso por aí Ou se é coisa da minha cabeça Me conta aqui abaixo nos comentários Outro produto que eu não me apaixonei de primeira Eu até entendi a função dele Mas, tipo, ficou meio... Sabe? Foi esse produto aqui de farmácia, gente Ele é da La Roche-Posay Ele é o Effacler BB Blur Esse que eu tenho é na cor clara E ele fala aqui que, né? Ele é um uniformizador anti-oleosidade Com efeito óptico Ou seja, ele não tá falando Que ele é um primer especificamente Mas ele tem efeito de primer De tampar poros Não de segurar a oleosidade Quando eu testei ele Realmente, tipo, fiquei esperando mais Eu esperava mais cobertura Por ter esse nome de BB Blur Mas não, gente É porque, realmente, ele é um produto De tratamento Com algumas bobeirinhas Mais cosméticas, tá? Então, não fique esperando dele Ele ser uma base Ou ser um primer de longa duração Porque ele não é nenhuma coisa Nem a outra Quando eu entendi a função do produto Eu acabei gostando do bichinho Pro dia a dia Até porque, quando eu usei ele A primeira vez Eu tinha aquela vontade De tampar todas as minhas sardas De ter uma cobertura mais alta E hoje, com uma pele um pouco mais fina Mais beauty Sabe? Aquela coisa clean girl Enfim Que eu aceitei a minha pele Tô tentando cuidar bastante dela, né? Apesar que eu tive essa alergia Dermatite Só Deus sabe o que é Que eu ainda vou fazer os exames, né? Que eu já tô tomando o antibiótico É isso, então, gente Ele é um... Tipo, como se fosse um tratamentinho Pra dar uma seguradinha na oleosidade Isso não significa Que ele é um primer de duração de maquiagem Que vocês estão entendendo Que era, mais ou menos, como eu usava ele Esperando um pouco de cobertura Mas vamos lá, ó Vou dar aquela chacoalhada aqui no produto E ele vem bem pouco, tá, gente? E é realmente um produto Assim como o Biore Um pouquinho mais caro Eu acho que é por isso que veio a decepção Ele vem, ó, 20ml Esse também é bem pequitinho, ó Tá vendo? A cor clara dele Vai dar pra uma pele clara E uma clara média E aí, eu acho que a outra Eu não sei se é escura Ou média e escura Que vai dar pros outros tons de pele Ele fica quase que transparente, gente Ele uniformiza muito suave a pele Não espere cobertura desse produto Ele realmente, assim Pra quem tem uma pele mais madura E não gosta de usar base Ele é um ótimo produto Que tem a pele oleosa Ele é indicado Para as peles oleosas E mistas Ele tem uma textura De mousse, gente Olha isso aqui Olha a textura do bonitinho Tá vendo? E olhando assim Parece que tem muita cobertura Só que não, tá? Eu vou passar desse lado de cá Pra vocês verem a diferença Ó, quando você passa a primeira vez Você fala Uau Ele cobre tudo Só que ele é feito pra espalhar E ó Quando você espalha Ele tem aquele disfarce óptico sim, ó Ele vai tirando um pouco do brilho Ó, mas quando espalha Ele é muito sutil Essa cobertura, tá, gente? Não aplica muito produto Pra tentar dar cobertura com ele Não é a proposta dele, tá, gente? Ele é feito somente Pra ajudar a controlar a oleosidade De uma pele mista à oleosa E eu gosto muito de usar no verão Eu não sei se vocês conseguem ver A uniformidade da pele desse lado Vou até passar um pouquinho aqui na tela Assim, a pele fica bem aveludada Então é uma pele que desliza Ela não vai grudar a maquiagem Ela não tem essa função Mas dá pra ver, ó A uniformidade é muito sutil É bem clean girl É aquela coisa bem naturalzinha Isso aqui, gente Essa pele do jeito que tá aqui Eu passaria somente um corretivo Um pouquinho de blush Uma máscara de cílios E ela fica bem naturalzinha Bem leve Gostosa pro dia a dia Porque eu já tô com protetor por baixo Ela também tem um pouquinho, tá? De proteção solar Mas é bem pouquinho, ó 24 Mas aí você soma um com o outro, né? E vai passando tudo com proteção Então é bem legal, ó A pele, ela fica com acabamento mais opaquinho Mais anti-brilho Mas não tanto quanto aqui, ó Dá uma disfarçadinha nas manchas Então, assim É um excelente produto E eu não sabia usar ele direito, sabe? Tava esperando, sei lá Pra ele ser um BB Blur Pra ele ser um... Como se fosse um BB Queen, sabe? Não é essa a proposta desse produto Eu acho que é muito comum, né? A gente criar uma expectativa Às vezes De um produto Que é uma coisa que nem ele mesmo tá prometendo E a gente criou uma ficção na cabeça Porque ele tem esse nome comercial Esse nome mais marketing Quando eu parei Fui ler o produto Entender E eu tinha esse estilo de maquiagem Mais naturalzinha, gente Olha como Agora, num contexto geral Ele já deu uma super disfarçada Nas minhas olheiras Mas ele não é um BB Blur, né? Tipo um BB Cream Ele é um BB Blur, literalmente Ele dá baixíssima cobertura Então ele vai se adaptar Com muito tons de pele E é um produto excelente Enfim, gostei Depois no final dele E amei E eu acho que foi no terceiro uso Mais ou menos Aí antes de aplicar aqui a base Eu vou ter que falar desse produto aqui Num geral de sobrancelha Pra arrepiaço É uma coisa que eu até queria fazer Pra entrar na modinha Eu achava bonita Aquelas sobrancelhas Um pouco mais arrepiada Não muito, tá, gente? Quando é muito demais Assim, eu acho que fica meio caricato Uma coisa mais editorial E eu não gosto E aí finalmente eu conheci Esse produto aqui, tá? Eu vou colocar esse produto da Melu Neste patamar Porque ele foi o único Que deu certo, tá? Todos os outros Eu realmente não gostei Esse daqui, gente Eu já fui na expectativa Que não ia dar certo Foi indicação de uma seguidora Sabe quando você fala assim Ah, eu vou testar só Pra ver se é mesmo Mas eu não tava botando muita fé, né? Não foi, tipo assim Que desde a primeira aplicação Eu não tenha me apaixonado Eu só tô botando ele aqui nesse vídeo Pra dar esse exemplo pra vocês Que nenhum outro desses De pintar sobrancelha pra cima Deu certo, gente Inclusive esse daqui, ó De coisinha assim, ó Do AliExpress Que é igual, parecido com esse da Ruby Rose, né? Que é tipo um sabonetinho Isso aqui não prestou pra mim, gente Até hoje, tipo assim Eu dou até um jeito de usar Minha sobrancelha cai com isso aqui, tá? E esse foi o único realmente que deu certo Aí eu venho, tipo, uma água Tenho um borrifador aqui com água Eu dou duas jatos aqui de água Pra ele ficar úmido Eu não deixo encharcado nem nada Eu passo a escovinha Que vem no kitzinho junto E penteio do lado oposto Primeiro da sobrancelha E depois levanto ela assim, ó Pra cima, na diagonal Que é a forma que eu acho mais bonitinha Dessas sobrancelhas arrepiadas A diferença dela penteada Dessa forma, assim Que tá muito na modinha, né? E assim Eu gosto da minha sobrancelha assim, né? Mais baixa também, gente Mas eu gosto da minha sobrancelha marcada Independentemente se ela tá arrepiada ou não E aí eu vou colocar esse outro produto aqui, gente Que eu não gostava até uns tempos atrás, tá? Num geral Não era só de uma marca, não Que eu dei uma oportunidade E passei a gostar Mas lápis de sobrancelha Porque eu sou a do time Pastinha de sobrancelha Sombra de sobrancelha, sabe? Eu nunca gostei muito de lápis Ainda mais depois que eu fiquei ruiva, gente Não tem produtos de sobrancelha Dessa cor, assim, mais alaranjada É muito difícil, sabe? Elas ficam ou muito escuras O tom desse ruivo aqui, ó É um ruivo relativamente claro E a sobrancelha, como eu pinto, gente Ela fica muito clarinha também Então eu gosto de dar uma marcadinha nela E eu amei, gente Pausa pra isso aqui, gente Isso aqui As marcas, eu senti que elas revolucionaram Re... Revolucionaram Revolucion... Revolucionaram? Revolucion... Como que fala? Que elas fizeram alguma coisa assim? Melhoraram o estilo de produtos delas, assim Eu tô muito, muito curiosa Pra testar a canetinha, assim Desse estilo Da Benefit Porque eu acho que essa da Ruby Rose É a mais próxima da Benefit Essa daqui em específico, gente É a cor 01 Light Eu vi ela na 25 de março E tinha provador E foi a única coisa que me fez comprar Foi poder ver o provador Pessoalmente Porque até então, gente Há um mês atrás Eu não gostava de lá, tá? Pra preencher a sobrancelha Esse ele veio com a escovinha aqui na ponta Que eu achei mara Ela é bem fininha Essa escova pra pentear E firme Só que aqui, gente Ele tem uma ponta Ó, vou até aumentar aqui Pra vocês verem Parece uma agulha Ó, de tão fina Claro que eu não vou preencher a sobrancelha Com um negócio desse tamanho, né? Você tem que deixar mais baixo Senão você quebra o lápis Porque ele é muito fininho Mas eu achei maravilhoso E a cor, gente Especificamente desse Light aqui Ele é marrom, tá? Ele não chega a ser laranja Mas ele é um marrom, ó Avermelhado Então ele deu setinho Com o tom do meu cabelo Que foi uma raridade Eu tô super feliz Vamos fazer aqui, ó Só dar uma preenchidinha Mais aqui, ó Na parte de baixo Ele não é tão laranja Quanto as minhas outras Pastinhas de sobrancelha E também Eu sinto que Às vezes, ó Em relação à cor da minha sobrancelha Ele deixa um tom Mais acinzentado Mesmo ele sendo um tom Avermelhado aqui na minha mão Né? Assim, ó Parece que ele é bem marrom Quando eu passo Ó como deu uma escurecida Né? Uma esfriada Na cor da minha sobrancelha Desce em relação a essa Mas eu gostei, gente Foi do estilo da ponta E tipo assim Várias marcas Mesmo essas mais importadas Várias delas Não tinham Tão lapiseira Assim, pra ruiva É uma coisa que tá vindo Ultimamente Tá vindo agora, sabe? É uma novidade do mercado Tem coisa pra... Então, tipo assim Eu tenho medo De investir numa Benefit Ou uma coisa assim Da Anastasia Beverly Hills Que eles são especialistas Em coisa de sobrancelha Gente, eu amo Sobrancelha desenhada Passo só na parte de baixo, tá, gente? Eu não passo ali Na parte de cima Nem nada, não Eu tento deixar assim Bem marcadinha Então, aí eu tenho medo De comprar uma coisa Que é extremamente cara Num tom errado Que eu não vou conseguir usar E então eu quero ir Tipo, numa Sephora E eu vi que abriu uma Sephora Aqui perto da minha casa Aqui na Zona Norte, né? De São Paulo Abriu uma aqui no Shopping Center Norte Então eu vou tentar ir lá Pra testar a cor, sabe? Da lapiseira, gente Porque eu tô muito ansiosa Eu queria que a Ruby Rose Tivesse um Até mais marronzinho Do que esse, assim Mais quente, ó Mas essa, ó Já dá pra usar Só que a sobrancelha Ela fica bem clarinha É pra fazer uma maquiagem Assim, bem dia a dia Porque quando eu sinto Que eu peso um pouco na maquiagem A sobrancelha fica muito apagada Dessa forma aqui Inclusive, se você quer Dar um disfarce Na sua sobrancelha Você acha ela muito pura, gente? Eu não sei porquê Qual que é a magia Você arrepia ela pra cima Ela fica parecendo mais calvinha, né? Menos pelo Ela fica mais arrepiadinha Ela não fica tão marcada A cor da sobrancelha Funciona super E aí, outra coisa Que eu não me apaixonei de cara Inclusive, gente Eu falei assim Meu Deus Como que alguém consegue usar isso? Foi essa base aqui O da Fenty Beauty A versão Soft Matte Que ela é bem seca Seca, assim Deserto Tu, Saara Mulher Não só essa Eu não me apaixonei Pela primeira vez que eu usei Mas essa aqui também, gente Essa daqui Eu vou confessar Que é a Studio Fix Da MAC, né? Essa aqui é a cor NC15 Que é a cor pálida Que eu tô hoje, né? Mas eu usaria NC20 também No verão, assim Que é a Studio Fix Ela é super conhecida E bababá Na época que eu testei ela Eu me decepcionei Porque eu achei Que todo mundo falava assim Nossa, é uma base Que cobre a alma E ela não cobre as minhas sardas, gente É uma base que não cobre as minhas sardas Ela é uma base Hoje em dia eu amo ela Justamente por isso, tá? Porque ela é uma base Que ela não te cobre E te deixa rebocada As meninas que falam isso Que ela é uma base De extremamente alta cobertura Elas não têm manchas na pele Elas não têm melasma Elas não têm sardinha Gente, sarda É a coisa mais difícil de cobrir Porque ela é uma mancha Que você passa o negócio A pele tá tipo Nossa, coberta E quando a base assenta E ela dá aquela oxidada A sarda aparece tudo de novo Então todo mundo falava Que isso aqui cobria sarda E eu comprei nessa expectativa De cobrir sarda na época Então me decepcionei E hoje em dia eu amo essa base Justamente por ela Deixar uma cobertura bonita na pele Sem tampar completamente as minhas sardas Porque o meu estilo de aplicação Também mudou E isso foi o que me fez Voltar a me apaixonar por essa daqui Como a Studio Fix Eu acho que é uma base Que vocês veem bastante Assim em outros vídeos E tal Eu não vou aplicar ela No rosto hoje Mas eu vou deixar aqui citado Que ela também foi uma base Gente, quando eu comprei Juntei todos os meus Dinheirinhos Centavos Pra comprar essa base E eu não tinha gostado Ó, essa daqui A minha Tá na cor errada, tá? Então assim Segura na mão de Deus E vai, mulher Vamos na fé Eu vou passar ela assim mesmo, tá? Essa daqui É a cor 270 E gente Tipo assim As bases da Fenty Eu uso no número Cento e poucos Essa aqui eu comprei Realmente muito errado Eu comprei ela assim Nesse tom mais escuro Que eu achei que daria pra usar Até dar, né? Mas enfim Porque eu comprei um desapego Foi por isso, tá gente? Eu comprei bem mais barato Essa daqui A Soft Matte Realmente assim, gente Ela é muito seca Muito seca Muito seca E qual foi o pulo do gato Pra eu amar essa base? Aplicar muito Muito Pouco Gente Gente A base rende muito E daí ela fica Com altíssima duração Aí A base também Não fica muito reboco Na minha pele E de quebra Como um bônus Um plus Uma coisa boa Que aconteceu Foi que ela não fica Porque assim Em mim Ela ressecou muito Na região dos olhos Ficou com aquele lado Ficou com aquela pele Seca Com aquela cobertura Sabe aquela base Mate Da Tracta Antigamente Gente Que era bem pesadona Eu senti que era Parecido com isso aqui Sabe? E não É só aplicar pouco produto E você fica com uma pele Incrível Fica aí de dica Gente Se você tem uma base Na sua casa Que ela é muito seca Assim Faz uma boa preparação De pele Com os cremes hidratantes Deixa a pele bem sequinha Assim Tipo, né? Na medida perfeita Assim Que você consiga usar E aplica bem pouquinho Dessa base Que você não gosta Faz o teste Depois me fala Ó Isso aqui Esta bolinha Está vendo que ela está Um pouco mais escura, né? Eu vou espalhar ela No meu rosto Talho Assim, ó Com o dedo mesmo Está vendo que ela está Bem errada O tom para mim Gente Não se apega na cor Estou falando para vocês Que está errado É que assim O certo que eu uso ela Até pouco E misturo, né? Com uma outra base Mas como eu quero mostrar Para vocês O efeito dela na pele Aplicando pouco Inclusive Quando eu aplico pouco Essa cor Ela não fica tão Ó Sabe? Ela fica bem mais Tenebrosa Quando eu aplico mais Quantidade de produto E aí, gente Eu vou vir aqui, ó Espalhando essa base Deixando ela bem Bem fina na minha pele E ela dura Mulher Tudo Não sai por nada Depois isso aqui Eu vou tentar consertar Logicamente Porque ela está bem laranja, né? Com um corretivo aqui Vou fazer essa maquiagem Lógico Dá certo Mas só para vocês verem Que tipo Tem solução Um produto que você comprou aí Que não é para o seu tipo de pele Ai, é muito seco Marca tudo Então eu não levo muito aqui, ó Para a área da olheira Tá vendo que tá meio arroxada Eu não levo muito ali Para a região da olheira Mas eu espalho Deixando ela Extremamente fina Na minha pele Você nem sentir ela, sabe? Ela fica perfeita Não só essa base Mas outras Que tem esse mesmo estilo De comportamento Na minha pele De ficar muito seca, sabe? Principalmente você Que tem pele madura Anota essa dica de milhões Que eu ia dar só no meu curso Tô aqui, ó Dando de graça E a base, gente Funciona, tá? Aplicando pouquíssimo produto Ó Tá assim, né? No momento Tá alaranjadinha Por quê, né? A cor tá errada Mas ó Como ela tá bem fininha Ó a textura dela na pele Como tá bonita Não tá ressequenta Bonita, bonita, bonita E a gente vem aqui Arruma tudo com corretivo Eu ia passar um corretivo Mais hidratante Mais cremoso, gente Mas eu vou ter que dar uma pausa E falar que assim Eu não amei na primeira aplicação Eu amei na segunda aplicação Esse produto Me perdoa, amiga Te amo de coração Mas aí eu entendi Como que funciona isso aqui O corretivo da Jessica Make, gente Se você comprou esse corretivo E não gostou Porque ele fica seco demais É porque você também tá aplicando Muita quantidade de produto Isso aqui você usa o mínimo, gente Pra usar esse produto aqui Você tem que usar pouco E espalhar na hora É as duas coisas ao mesmo tempo, gente Não tem como Isso aqui Você não vai fazer isso aqui, ó To desenhar o rosto inteiro E depois vir esfumando Porque ele não vai esfumar Eu não lembro se vocês viram Quando a Karen Bachini Testou isso aqui Ficou tenebroso na pele dela Ela se esforçou Pra conseguir espalhar Isso aqui na pele dela Justamente porque ela aplicou Ficou conversando Foi lá pra pegar a esponja Quando ela foi espalhar O negócio não saía do lugar Gente, por que, né? Que isso acontece? O produto é ruim? Não É o estilo de uso do produto, né? Eu entendo que produtos Que já venham fácil de usar Independentemente de uma instrução É melhor Mas isso aqui, gente É o ouro Porque quando ele gruda Num lugar Ele não sai Isso aqui, gente Dá pra você aplicar É entrar numa piscina Ele não sai Dá pra você suar Na academia Ele não sai Dias de extremo calor Como tá fazendo agora Principalmente aqui em São Paulo De você tá parada e suando Isso aqui é O céu na terra Mas você tem que saber usar E a primeira vez que eu Apliquei ele Eu fiz isso Quando eu fui Procurar a esponja Espalhar Foi uma questão assim De um minuto, gente Não foi tipo Que eu deixei cinco minutos Secando na pele, não Ele seca muito rápido Eu já não tava conseguindo Espalhar direito esse produto Então é assim, ó Aplicou A minha cor dessa aqui Acho que é a 2, tá? Se eu não me engano Já vem espalhando Espalha, 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 espalha Ele tem muita cobertura Olha isso Espalha na mesma hora, gente Porque isso aqui Ele agarra na pele Nunca mais ele quer soltar Ele é altíssima Cobertura, fixação Se eu bobear De não conseguir Ó, e apliquei Tipo assim Apliquei aquelas duas bolinhas E tô fazendo o produto render Eu tô esticando Assim, ó Eu não deixei ele tão concentrado Então a pele Ela fica muito bonita Olha só a diferença Desse lado iluminado, né? Com relação a isso Tá bem laranjinha Ela fica muito bonita Fica fininha E com muita duração É assim que se usa O corretivo da Jessica Make Gente, eu não me apaixonei Quando eu apliquei ele a primeira vez Mas na segunda aplicação Eu já entendi Que eu tinha que espalhar rápido Isso aqui Senão ele seca Ó, uma gotinha de nada Outra aqui Meu Deus, acabou já Já vem espalhando E ele rende Você vai batendo E ele vai cobrindo a sua alma Assim, o corretivo da Too Faced Ele não Ele é mais sequinho Mas ele não age dessa forma O corretivo da Jessica É o único que eu tenho na minha coleção Que age dessa forma Tipo, espalha rápido Senão ferrou Né? Lascou tudo Mas também, gente Vale a pena, sabe? E você aplicar e já espalhar Porque ele fixa E nunca mais sai Então é ótimo Pra quem usa lente de contato A Jessica usa, né? Ele agarra na pele E não fica abrindo buraco Sabe? Então é top das galáxias Claro, né? No geral Eu acho que até as meninas Devem ter falado isso Tipo Coisas cremosas No geral Antigamente Eles tinham uma textura Muito difícil De espalhabilidade De aplicação E hoje Eu acho que com a tecnologia Isso foi evoluindo também Assim como as bases De antigamente Não eram boas, gente E ficaram bem melhor, né? Vou usar esse aqui Que é o Contourne Stick Da Marisade, gente Que é um dos únicos Que eu tenho assim Mais cremoso Eu nunca fui de aplicar assim Pra depois esfumar Eu sempre apliquei Com o pincel mesmo, tá? Então eu vou aplicar aqui Do jeito que eu faço Assim, ó Aplicando diretamente da cerda Eu sinto que hoje em dia É muito mais fácil de esfumar Antigamente ficava muito pesado Era difícil, sabe? Você não conseguia Fazer o negócio acontecer Então eu tinha preguiça Eu não usava Era um produto Que eu deixava encostado Num geral, sabe? E hoje em dia Tem várias marcas Inclusive a Shein, né, gente? Tem corretivo líquido Cremoso Assim de contorno De blush Que é incrível Tem textura boa Que espalha fácil E que não te deixa manchada Antigamente Eu acho que tudo Tinha que ter muita cobertura Então eles não criavam Uma coisa Pra quando você espalhar Ficar levemente Translúcida Então tudo era muito difícil De aplicar, gente Então, nossa Que coisa boa é Poder aplicar Um produto cremoso Embaixo, gente Porque faz muita diferença Na duração da maquiagem Você não fica pálida Principalmente em foto Víde Essas coisas E aumenta demais A duração Do estilo da make Esse produto também, gente Eu comprei E eu só vou botar ele Nesse vídeo Que assim Até eu gostei dele Desde a primeira vez Que eu comprei, tá? Mas esse aqui Eu comprei achando Que era blush Mas na verdade Era iluminador Mas eu uso ele Como um blush, tá? Aqui são três tipos De iluminadores É um BT Holiday E eu comprei o meu Lá na nossa parceira Na Fashion Makeup Que é a loja Da 25 de Março Que vem produtos Baratinhos Ruby Rose Melu Enfim Várias coisas baratas E coisas de blogueira Com preço de atacado A gente tem cupom de desconto É só mostrar esse printzinho Aqui, ó Lá no caixa Pagando dinheiro no Pix Mulher, você não precisa Levar um monte de peça Mínimo de compra? Não tem É só pagar dinheiro no Pix Já tá valendo o desconto Pra vocês E olha isso aqui Ele é bem iluminador Mas eu juro, assim Acho que na câmera Não tá nem fazendo muito justo Ele é um iluminador Meio escuro, ó Ó, assim dá pra ver bem Isso aqui é o que eu vejo Pessoalmente Eu achei que era um blush iluminador E ele é um iluminador mesmo Então eu uso isso aqui, ó Como topper de blush E aí eu vou aproveitar Pra falar desse blush aqui Que eu comprei ele E quando ele chegou em casa Eu falei assim Meu Deus Que cor é essa, sabe? Foi esse blush aqui Da Physicians Formula Comprei num desapego Porque eu amo O bronzer da Physicians Formula Esse blush ali É o Plant Rose Gente, eu não sei se dá pra perceber Ele é muito claro E meio acinzentado Ele é claro e acinzentado Eu falei Gente, isso aqui não vai dar Certo? Eu vou aplicar no meu rosto Vai ficar uma merda Então eu já tive essa impressão dele Nossa, o cheiro, gente Da Physicians Formula É coisa de outro universo É realmente muito bom Mas aí eu fiquei muito assim Sabe? Com esse produto E ele é bom Quando você aplica Eu aprendi a usar Ele realmente fica muito mais bonito Com uma maquiagem simples, ó Ele é um blush Que não vai te dar chinelada Gente, que blush lindo Olha isso A primeira vez que eu usei Eu falei assim Achei ele sem graça Ele parece que ia ficar Dessa cor acinzentada E rosa demais Mas ele não, ó Ele dá uma, sei lá Uma adaptada na pele Quando você passa assim, ó Na pele molhada E ele fica tipo um blush discreto Assim, bem pretty Eu confesso Que eu acho que isso aqui Não vai dar certo Pra todo tipo de pele, não Eu acho que serve realmente Pra ser mais branquela Tipo eu, assim Sabe? Mas ele fica lindo Pra você que é branquinha Também assim como eu Pálida De palmito Não pega mais sol Entendeu? Os malefícios do sol Ele não fica mais lá Se torrando embaixo do sol Então, gente Olha isso Fica bem pretty Assim, bem princesinha E você não fica muito Tipo nem vermelha Nem marrom Ele é uma mistura Do Brasil com o Egito Dá muito certo Ó Fica bem discreto O cheiro dele é maravilhoso E aí, gente Eu uso o iluminador, né Que na verdade Isso Eu só botei ele nesse vídeo Porque, gente Eu usei ele desde a primeira vez Com uma proposta diferente Ó, não sei se dá pra ver Eu tô adicionando tipo um brilhinho Na minha bochecha Que desse lado não tem Com esse negócio aqui O da Bruna Tavares Essa cor de iluminador Que seria tipo um iluminador Pra pele negra Cabe? Tipo uma coisa bem rosada Não dá pra usar ele logicamente Como iluminador Mas, gente Vocês entenderam Ó Ó como eu fiquei rosadinha Queimadinha do sol Coisa linda Ai, gente Eu gostei dessa pele O que vocês acharam? Enfim Inclusive Eu vou mostrar esse produto, gente Que hoje eu prego a religião deles Que ele é um produto incrível Inclusive Quando eu uso ele Eu ensino vocês a usar Mas quando eu comprei ele Eu comprei como iluminador mesmo Tá, gente? Porque tá escrito isso aqui Que ele é da linha Mineralize Skin Finish Da MAC Da MAC Ele é um pouco difícil até de encontrar Ele é o Light Escaped E esse Light Escaped, gente É junto com os iluminadores Ele fica ali Mas olha isso aqui, gente Isso aqui não tem nada de iluminação Ele é tipo Todas as cores assim Meio Não sei se dá pra perceber Ó, isso aqui Ele é tipo um azul Com verde Com um tonzinho de marrom Mas ele não reflete cor nenhuma Olha, parece um papel branco E aí se você usa isso aqui Como iluminador Gente, isso aqui é iluminador de gente rica Que não gosta de iluminação Se você não gosta de iluminador berrante Glow demais Glitter demais Talvez você até curta isso aqui Como um iluminador Eu não gosto dele como um iluminador Vou até aplicar um pincel limpo Tentar aplicar ele como iluminador Pra vocês verem Ele fica muito sutil Quase que não aparece Parece que não tem nada na pele, ó É uma coisa assim Sabe, gente rica, gente? Quase que não aparece Ó, ele fica assim Parece que a pele Assim, tá Uma leve Radiância Que sinceramente Quase que não dá pra perceber Mas aí, gente Em vez de usar ele como iluminador Eu sempre usei ele Como finalizador de pele Não só esse produto da MAC Mas essa paleta da Hourglass Também foi uma decepção À primeira vista Eu comprei ela num desapego Ela tá até falhadinha Ela é a Ambient Light Na versão Surreal Light Que é pra pele bem clarinha E ele veio essa versão Marmorizada E a Hourglass, gente É uma marca Tipo, ó, meu Deus Gente, rica Chique Milhões na conta, né? E olha as cores Dessa aqui, gente Tudo parece pálido demais Não tem, sei lá Cor Nada brilha o suficiente Isso aqui Eu não entendi o que era isso aqui Isso aqui também É a mesma coisa que isso aqui, gente Ou é um iluminador muito discreto Tá vendo? Ou você usa ele como finalizador Pra deixar a pele toda glow Só que matificada Que eu adoro essa função E eu uso, inclusive, pra isso, tá? Esses aqui também, ó, gente Que é pra uma pele muito clara E a minha é clara Mas não é tipo o cara em bachini, sabe? Eu acho que é muito clara essa paleta Então eu uso ele só pra finalizar a pele Esse blush rosinha É a coisa mais fofa Mas eu já tô com o blush demais aqui Eu não vou aplicar ele, ó Ele é extremamente seco Eu não sei explicar pra vocês Tipo, será que dá pra ver aqui, ó? Ele também dá uma oxidadinha, ó Parece que vai ficar branco, rosa, assim De giz Mas ele não fica, ó Você vai espalhando ele Vai dando certo, assim, ó Pra minha pele bem clara Dá pra ver aqui a mancha, né? Do rosado Fica muito naturalzinho Não fica aquela coisa pigmentada Blah Chinelada no rosto, não Mas isso aqui também era outra coisa, gente Que eu usei e falei assim É, que coisa horrorosa Não serve pra nada Isso aqui, sabe? Mas é pra finalizar a pele Pra você ficar com a pele glow inteira, assim Sabe? Então o que eu faço? Assim como isso daqui Que também, gente Eu não amei a primeira vista Que foi o pó da Laura Messier Nem a versão mate Muito menos A versão glow Porque a versão glow, gente Ele é tão dourado Você vira o mercury prateado Versão dourada Isso aqui Isso aqui é tenebroso Isso aqui não é pra fazer Bake na pele Isso aqui não é feito pra selar Isso daqui é feito pra finalizar a pele Só que aí eu comprei a versão grande Num desapego Essa daqui eu comprei no site mesmo, né? Isso aqui eu comprei a versão grande Num desapego Gente, isso aqui vai durar a minha vida inteira E mais um pouco Dá pra fracionar E vender no mercado De tanto produto que vem Porque ele realmente fica muito dourado Deixa eu ver se eu consigo mostrar Inclusive isso aqui pra vocês Não usem o pó da Laura Messier Da tampa brilhosa Para selar a pele Que eu acho que não fica muito Sabe? Bom Ele é quase um iluminador Ó, dá pra ver aqui o brilho Dourado aqui, ó Ele fica bom pra finalizar a pele Ele tem esse fundo amarelado, ó Ó, aqui dá pra ver bem, gente Ó Tá vendo como ele brilha? Isso aqui é um iluminador Sim Como iluminador Ele não brilha tanto E aí como pó Ele brilha demais Então tipo assim Não dava pra usar nem como iluminador Nem como pó Eu fiquei meio decepcionada com esse produto Quando eu usei ele pra finalizar Eu amei Assim como esses outros produtos Que também eu não tinha gostado Nesses outros produtos caros, inclusive Todos eles é de finalização de pele Assim, quando a pele já toda acabada E você tá pele matificada Você dá aquele pincel gordão Assim de pó E ele dá aquele brilho Aquela radiância leve na pele Que não chega a ser Porque ele não tem glitter, né, gente? Ele é só realmente o glow E aí ele fica tipo Com essa aparência de radiância, ó Quando você espalha Ele vai sumindo Mas ele tipo Se você usar pra selar Fica bem amarelado, sabe? Mas ele fica radiante, ó Dá pra perceber, né? Tipo, aqui não tem radiância nenhuma Aqui, ó Ele tá na pele Aqui, né? Ele dá uma radiaçãozinha E fica lindo Ele é desses aí Que você aprende a usar E o da Laura Messier, gente Eu tinha testado ele Como baking Como tudo Eu sempre vi a Karen falando E na primeira vez que eu usei Eu não sei porquê Eu não tinha gostado Eu não tinha achado tudo isso Saiu aquele pó que você falou assim Ah, era isso aqui Que o povo tanto elogiava Tanto endelza E aí ficou por isso mesmo E eu não sei se era porque O pó ficou um pouquinho aberto Se ele maturou Igual faz os perfumes, né? Como diz o povo no TikTok Mas aí eu passei a amar ele E aí, tipo assim A primeira vez que eu usei ele Inclusive aqui Embaixo da região dos olhos Ele tinha ficado grosso E tinha craquelado Eu não tinha entendido nada Eu falei Gente, como que um pó carérrimo desse Todo mundo elogia Em mim ficou Tão pesado Tão... Sabe? E aí foi isso que aconteceu Parece que ficou mais seco Mais fino Ele é um pó meio úmido Em relação aos baratinhos No mercado, sabe? Não sei se ele deu uma leve secadinha Não sei o que aconteceu não Mas aí ele funcionou muito bem Para a minha pele Tipo a partir da... Sei lá Quarta vez que eu usei ele Sabe? Não foi exatamente um amor A segunda vista Mas eu fui dando várias chances Para ele Porque era um pó caro E eu já tinha pago, né? Eu falei Ah, eu vou usar Nem que seja no rosto, sabe? E aí eu comecei a aplicar no olho E ficou perfeito, gente Ele realmente tem muita duração Eu não sei o que aconteceu Se é porque Minha pele ficou mais madura E ela agora se dá certo com esse pó Não sei te explicar, mulher Ó, eu tô bem seca, né? Tô com radiança só na bochechinha Eu vou pegar esses pós mais brilhosos Para vocês verem E varrer minha pele Para vocês verem o que acontece Vou pegar esse aqui Que era o Light Escaped Que eu acho que ele é o mais diferentão Gente, eu gosto dele, sabe? Hoje eu gosto, né? Quando eu comprei Eu achei o ó Eu não usava Ele não brilha como iluminador, né? Ele só é branco, ó Ó esse aqui, gente Parece um pó branco Tipo pó matificante, ó Mas ele tem uma certa radiância Muito leve, ó Não sei se dá para perceber Um brilhinho E quando você espalha Ele vai ficando translúcido, ó E fica com uma radiância clarinha Não sei se isso funciona na pele negra, tá? Porque ele é muito claro Pincel, né? Dá umas batidinhas aqui Olha isso, gente Olha o brilhinho agora Que tá na minha testa Aqui, ó A radiância que ficou Eu vou, tipo, polindo a pele Ele dá uma radiância na pele sem bruma Se você não gosta de aplicar bruma Você sente que a pele No final do dia Acaba ficando oleosa mais rápido Porque você tem a pele extremamente oleosa Dá para fazer isso aqui, gente Ele devolve mais um pouco da naturalidade, sabe? Ó, e daí eu vou polindo a minha pele com esse pó E aí, isso serve aqui, ó De finalizar a pele polida Pegar bem pouco produto E eu gosto porque ele não é em pó, né? Então é mais fácil Você só dá uma batidinha, ó Ele fica sujinho no pincel E você vai polindo a pele Para ela ficar radiante Isso aqui serve para a mesma coisa, tá, gente? Serve para esse pó da Hourglass Se você tem alguma coisa da Hourglass Que você fala assim Meu Deus, que coisa Que iluminador fraco Ou que pó esquisito Usa para finalizar a pele Você pega um pouquinho dele, assim E vai passando na sua pele Afim de dar um glow Agora que eu não apliquei um iluminador específico nem nada Inclusive, falando de iluminador, gente É uma coisa que eu testo muito E eu tenho vários, assim Que, tipo, meu Deus, sabe? Eu não gostei à primeira vista E gostei depois, hein? Um deles, gente Que, inclusive, também é caro Foi esse aqui Que tem, mais ou menos, a função dos pós da Hourglass Desse da MAC Aquele também da Laura Messier Isso aqui é extremamente caro, essa paleta Ela se chama, deixa eu ver aqui E a versão light Que é a versão clara Ela é linda Assim, ó E você abre aqui Ele vem um iluminador bem power Bem power, bem glitterinado Um glow desse lado E esse negócio gigante aqui Ele não é um iluminador Ele não chega a ser um pó Ele tá escrito soft focus E é justamente isso, gente Esse negócio grandão aqui no meio da paleta Também ele é um pó finalizador de pele Aí, outra coisa que eu odiei Enfim, vocês sabem o motivo Isso aqui eu vi nas redes sociais E falei Que brilho molhado, incrível Vai ser um iluminador dos deuses Foi esse aqui da Dalla O My Secret Nem tudo que é caro, né Também faz isso Os baratinhos também fazem Mas tá aqui com a prova Gente, isso aqui Ele fica lindo Ó, isso aqui, ó Que é o mais bonito Que eu gosto mais O do meio Olha o efeito molhado dele Agora, tenta aplicar isso aqui na pele Gente, ele não dá certo Mas eu, claro Como uma boa brasileira Fim saber funcionar Que foi o que, gente? Aplicar como sombra Olha isso aqui como sombra Meu Brasil Não tá escrito a beleza Disso aqui como fica como sombra Então se você tem essa paleta Também não consegue usar Porque acha grosseiro O jeito que fica aqui Nessa região Que é muito fina Gente, utiliza ele como sombra Que isso aqui fica incrível Ah, ele fica muito lindo E aí ele tem várias corzinhas, né Tem essa aqui Que é mais do tom da pele É um tom mais fechado Mas tem a Que é mais clarinha Com um tom Mais amarelo Tem essa com um tom Mais branquinho E dá pra você iluminar A sobrancelha Fazer cantinho interno E aí vai virar tipo Uma sombra cremosa Meio mousse Assim Enorme, né Por você ter na sua coleção Vou confessar pra você Fica cheio de farelinho Cheio de glitter grosso Não fica bom Aplicado como iluminador Mas como sombra Deu super certo Ele brilha horrores, ó Inclusive de iluminador Eu vou fazer funcionar, gente Esses iluminadores Que eu fiquei obcecada Comprei um monte E aí quando chegou aqui em casa Também foi outra coisa Que eu tive que aprender a usar E dar uma chegada Segunda chance Pra ser um amor À segunda vista, tá Os iluminadores Na versão super choque É uma versão mousse Também Da color pop Quando você tenta aplicar Isso aqui com um pincel Gente, ele não vem Ele simplesmente não vem Tentar abrir aqui Pra mostrar pra vocês Ó, esse aqui Ele é muito escuro, né Mas enfim Ele tem um mesclado Uma coisa meio mármore, sabe Ó, ele é marmorizado A coisa mais linda, tá Aí você faz assim, ó Olha o brilho Isso aqui também É bem bonito Parece ser super fino Muito, sabe Coisa delicada Mas ele não vem tanto no pincel E eu tava esperando uma coisa assim, ó O brilho espelhado disso aqui Ó, vou tentar pegar com um pincel assim mais fofinho Iluminador Ele vem bem pouquinho na pele Não sei se dá pra ver Aí se você quiser dar um estourinho A mais, você pega com a ponta do dedo Como ele tem uma textura mousse Daqueles de apertar Igual da MAC, gente Ele amassa Ó, viu Meu dedo aqui ficou amassado Aí você vem e dá batidinha assim, ó Com a mão Aí ele funciona com a mão, ó Ele fica bem forte o glow Na pele E ó, que bonito Que fica, gente Esse brilho Deixa eu ver se dá pra ver Se eu pegar aqui, ó Ó O brilho da pele aqui Que coisa linda que ficou, né Acho que nada mais digno é mostrar nesse canal, gente Do que uma coisa que eu odiava antes E eu comecei a dar uma segunda chance E comecei a amar Até porque eu comprei, assim, uma caixa Com, sei lá, 40 cores de lápis de lábios Que foi uma coisa que eu não usava de jeito nenhum antes Eu odiava, eu esquecia E hoje eu amo Principalmente porque hoje eu gosto muito de usar gloss Você tá entendendo? Ou batom mais embala E isso ajuda muito na fixação, na duração No contorno labial pra ficar bonito Quando você faz misturas, fica legal também E aí eu comecei a amar, gente Esse versão nacional Barra não nacional É da RK By Kisses E eu acho que dos nacionais É um dos meus favoritinhos Junto com o da Avon Só que eu acho que o da RK By Kisses Tem umas cores mais, assim, nudezinhas do dia a dia Essa daqui, por exemplo É a nude rosé É uma das que eu mais gosto Tem uma da Sephora Que se chama Light Brown Gente, que É perfeição Antigamente os lábios de lábio Era muito seco Só que ele não Não era fácil, assim, ó Gente, de fazer um contorno Porque esse da Ruby Kisses Ele é sequinho Mas ele vai sair na cor Você não precisa ficar, sabe Esfregando a boca Então eu acho super fácil de usar ele E ele consegue dar uma esfumadinha É muito fácil usar esse produto Realmente, assim, a tecnologia evoluiu demais Dos tempos de uns 10 anos pra casa E aí outra coisa, assim, gente Que eu não gostei Falei pra vocês aqui no canal Mas, assim, não é que eu amei Mas eu aprendi o estilo de uso desse produto aqui, tá? Que foi o quê? O batom da Karen Bacchini Que ele tem uma textura de mousse Tem várias pessoas que amou isso aqui E eu e mais uma parcela Não gostou tanto, não Eu achei uma textura estranha Meio seca Achei meio esquisito de usar Só que isso aqui, gente Eu acho que foi muito inspirado no Peripera Daí eu comprei o tal do Maldito da Peripera Que é um produto coreano É um lip tint coreano Pra tentar entender o porquê Que eu não tinha gostado desse da Karen Daí eu entendi isso aqui E entendi isso aqui Vamos lá Vou aplicar aqui o da Peripera Pra vocês entenderem Ele parece um conta-gotas aqui Eu comprei na cor 19 Ele se chama Ink Airy Velvet Que é justamente essa textura Parecida com o da Karen, tá? Ele não é assim, tá, gente? Ele é assim É um aplicador normal Ele você passa Olha, ele é bem líquido Bem assim Ele desliza fácil Só que ele esfuma Ele não é pra ter muita cobertura de cor, sabe? Ele esfuma e fica com uma textura Parecendo um primer na boca E as coreanas usam assim, gente Com batidinhas Esfregando com a ponta do dedo Daí eu falei assim Ah, entendi que isso aqui Não é pra ser usado Senão ele fica grosso, sabe? Tipo, assim, ó Se você usar assim Ele vai ficando grosso na pele Tipo, puro Tem que dar essa batidinha Essa esfumada Porque as coreanas usam desse jeito Tem um produto coreano, né? E o da Karen Como ela gosta muito desse estilo Eu falei Vou tentar fazer isso Como as coreanas usam Daí, gente Eu entendi Porque ele, olha Ele vem até um pedaço Assim, ó Do batom Eu falei Gente, mas que negócio seco É meio... É um mousse Não sei te explicar, sabe? Vem um pedaço do batom Eu achava estranho Porque eu aplicava como se fosse um batom líquido Só que ele não se comporta como um batom líquido Ele se comporta como esses negócios coreanos Então, é aplicar pouco produto Bem pouco E esfumar Esfuma Nem que for com o lábio no outro Ou com a ponta do dedo Assim, não é que eu tenha amado, tá? Não é que hoje, nossa Como eu amo essa textura, etc e tal Mas, pra uma pessoa que não tinha gostado realmente do produto E hoje eu consigo achar o que o povo tanto fala Que é de conforto, gente Quando você faz isso e aplica pouquíssimo produto Que ele tem uma textura irada Meio seca Ao mesmo tempo meio cremosa Um cremoso seco Não sei se vocês estão me entendendo Quando você espalha ele na boca Ele fica muito fino Você não sente mais ele na boca Ele fica extremamente confortável E aí, tipo, ele dura de uma forma Que ele tem elasticidade Você pode rir Pode juntar com um biquinho Ele não fica marcando as linhas Ele se comporta como um batom coreano Então você tem que usar Apesar de ser um produto brasileiro Feito por uma brasileira Ela admira demais os produtos coreanos Principalmente Peripera Quem acompanha a Karim Bakini Sabe o que eu tô falando Aí eu entendi como usa isso aqui Dá mais trabalho usar? Dá Não é a coisa mais favorita do mundo Realmente eu confesso Mas hoje em dia eu consigo usar esse produto aqui Tranquilo, numa boa Não fica mais feio Não fica craquelento Não fica ressequento na minha boca Porque você não pode aplicar a quantidade Assim como a base da Fenty Isso aqui, gente, foi um produto Que a primeira vez que eu usei Eu detestei E hoje eu prego a religião Se você tem dificuldade A aplicar a cílio posti Que é uma caneta de cola Quando eu olhei isso aqui Eu falei Ai, caneta de cola Vai ficar tudo grudento Você vai passar aqui Vai ficar, né Sabe Vai misturar uma coisa com a outra Não vai dar certo e tal Isso aqui é a salvação dos seus problemas E ele dura horrores Eu tenho essa aqui aberta, gente Há um ano Ela não ressecou ainda Eu ainda tô usando Ó, tem uma bolinha dentro Isso aqui é magia da Disney Pura, numa caneta só Isso aqui é de uma marca que eu amo Que é a Kiss by... RK by Kisses Ou Kiss New York Enfim Que é a mesma marca E eles lançaram isso aqui Inclusive eu tô com a versão preta aqui Ó, pra botar pra jogo E ele vem nessa caixinha aqui, gente Ele se chama Easy Pen Easy Pen Essa aqui é a versão branca Que ela fica completamente transparente Mas eles têm a versão preta Eu sempre faço, né Delineado às vezes preto Essas coisas Ó, não esquece Que esse produto aqui, ó Da Dalla Que era teoricamente pra ser um iluminador Ele é meio cremoso Então ele pode dar uma acumuladinha Assim na pálpebra Se você não quiser que ele dê Essa acumuladinha na pálpebra Você vem aqui com um iluminador, tá? Eu vou aplicar O da Color Pop mesmo Que a gente usou Não tô conseguindo mais abrir o negócio aqui Socorro Aí, foi Pontinha do dedo mesmo Eu vou dar só tipo Como se fosse uma Seladinha aqui, sabe? Ele vai ficar ainda mais brilhante A minha pálpebra E ele ajuda E como fixar a sombra E deixar tudo mais brilhoso Acho que o pior estilo de cílios postiços Pra aplicar hoje em dia É o cílio inteiriço, né, gente? Assim Porque hoje tem o cílio só de pontinha E esses cílios são extremamente fáceis de aplicar E como esse daqui é o mais difícil Eu vou mostrar pra vocês o quanto essa cola facilita a vida, tá? Assim, teoricamente Daria pra você aplicar só ela E o cílio vai grudar Você não precisa esperar secar Diferente das colas de cílios tradicionais Então Você faz assim E faz como se fosse um delineado Você vai batendo a cola Próximo da raiz do seu cílio Sem esperar secar, sem nada Eu já vou vir com o cílio postiço E aplicar aqui, ó Ele já gruda Gruda mesmo, gente Olha isso aqui Já grudou Você tá vendo? Só que às vezes eu sinto que é ruim de ficar Tipo Ah, não era aqui Você ter que ajeitar E aí a cola não pega mais O que eu faço, gente? Pra aumentar muita duração Eu passo a cola tradicional Na mesma marca No cílio postiço Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Não precisa ser muito Ou caprichar nem nada, não É só pra ele ter uma peguinha, ó E aí eu pego a caneta Já que não precisa esperar ela secar E dou batidinhas aqui, ó Onde vai ser a base do cílio Nesse caso Ela é completamente transparente Então não tem problema você aplicar assim De qualquer jeito Eu acho que a preta Você precisa tomar um pouquinho mais de atenção Principalmente se você fez delineado preto Essas coisas, né? E aí você encaixa aqui, ó Ó como aqui já colou certinho E aí eu me sinto bem mais segura Com os cílios postiços, gente Porque aí ele não cai de jeito maneiro Ele não fica abrindo aquelas pontinhas Nem no canto interno Nem no externo Como se, sinceramente Ele funcionasse como uma espécie de imã Como essa cola Que você passa diretamente na pele Ela é uma camada muito fina Com a caneta Ela seca quase que instantaneamente Fica com aquela liga, sabe? Peguenta E aí quando você bota o cílio com cola Uma cola gruda na outra Minha filha se junta Nunca mais sai Delícia E olha só como a minha pele tá radiante E a gente nem tinha aplicado Bruma ainda, né? Enfim Vou falar, já que estamos falando de Bruma Gente, desta daqui E desta outra Calma, tem duas Essa daqui vocês sabem Porque eu tive uma má impressão dela Pelo aplicador dela Eu não gosto do aplicador Mas a Bruma, gente Em si Ela é sensacional Me arrisco a dizer Que é uma das mais que parece A Fix Plus Que ela tem uma ação Bem, bem hidratante Ela se chama Hidratante Face Mist Da Oceane Ela é muito, muito hidratante Deixa a pele bem Mais molhadinha Principalmente pra você Que tá sentindo que a pele Tá muito ressecada Depois de maquiar Isso aqui salva, tá? E essa daqui, gente Eu odiava Apesar de amar E odiar ao mesmo tempo Que é a Bruma Da Mahave Gente, essa Bruma Eu sinto que ela sempre deu Um pouquinho mais de duração Na minha pele Mas ela ardia meu olho De um jeito Só que aí você tem que saber Driblar o negócio Usar o produto E isso aqui, gente Como que usa? Aplica, fica com o olho fechado Espera secar É só isso E aí dá pra usar tranquilo Não sei se eles reformularam Porque tem uma nova embalagem Dessa aqui E eu gostava tanto Que eu tinha uma reserva Aqui na minha coleção Então eu vou aplicar Da Mahave Que é essa da Oceane Eu já apliquei outras vezes Aqui no canal É só isso, gente Eu fico com o olho Mais fechadinho possível Tento, lógico Não encharcar também demais Na minha pele E é só esperar Enquanto a pele tá terminando De secar aqui Vou finalizar com um gloss Que imita o da Dior, gente Esse Lip Glow Oil Ele é da Shein Eu comprei Eu amo esse produto Ele hidrata a minha boca Num nível Que não tá escrito Nas estrelas Mas esse aqui Não é nem porque Eu não odiei Ou gostei dele No início Nem nada Era só pra finalizar A mesma maquiagem Falando de gloss Porque também é uma coisa Assim como contorno cremoso Que eu acho que várias Das meninas também Não gostavam E hoje amam, gente E esse gloss Ele não faz babinha E ele é grosso Então ele não escorre De jeito nenhum na boca E ele fica hidratando a boca Por muito tempo Então eu gosto demais E assim ficou a nossa pele Tá quase seca Mas olha só o glow Tá? A radiança nessa pele Se você não quiser ficar tanto Dá pra você aplicar Daí Depois de aplicar a bruma E tiver sentado Tudo no rosto Pózinho mais mate Numa região específica Que você queira, né? Mas eu acho muito elegante Essa pele mais radiante, gente Bem clean girl Eu gosto bastante Me diz aí O que vocês acham Gente Vocês gostam também Desse estilo de maquiagem Assim, ó Bem brilhoso Uma coisa Tô passeando no meu yacht Ou vocês gostam mesmo É do mate mesmo Me digam aí Eu gosto mais Mas é de soft mate E glow, né? Hoje em dia Não gosto daquela pele Mas totalmente opaca Porque eu cuido bem da pele E peles assim Mais radiante Geralmente elas acentuam Textura na pele Gente Se você tem muita textura Aí sim eu recomendo Que você realmente Capricha mais na coisa do mate Sabe, ó? Eu vou aplicar o mate Aqui só na região específica Pra vocês verem, ó Com o restinho, tá? Gente O excesso que tinha aqui na esponja Ó como já dá uma diferença Tá vendo? Você pode ir lá Depois de assentar a pele Com uma bruma Ó Vim numa região específica Tirar só Com o que tá o resto na esponja Dá uma assentada ali Na região Que você tem um porinho Mais aqui, ó Dilatado Que geralmente aqui É uma abinha assim, né? Perto do nariz E daí a pele fica radiante Soft mate Isso aqui é um soft mate Pra mim, gente Ela tá bem brilhazinha Pra cá, assim, ó No centro É, em volta Assim da testa Tudo Mas o centrinho, assim Tá mais mate, ó E aí eu gosto dessa pele também Mas completamente seca em tudo Eu já não gosto mais Eu espero muito que vocês tenham aproveitado das dicas Me conta, gente Qual produto que você tem aí na sua casa Que você deu uma segunda chance E acabou gostando Eu gosto quando vocês interagem aí No final do vídeo Me conta essas babadas Essas novidades Porque às vezes pode ser um produto Que eu não lembrava Também tem Ou alguém podia também ter Isso vira um fórum Uma comunidade de ajuda E a gente, todo mundo se ajuda aqui Com dicas especiais Como essas que eu dei aqui no vídeo Pra você conseguir usar um produto Dar uma segunda chance pra ele E ele entrar no seu coração É isso, então Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau Tchau